Olá, eu sou o Márcio, sou representante aqui do Colégio Doutor Alfredo Castro. Nós aplicamos aqui na nossa escola recursos audiovisuais, tornamos as nossas salas multimídias e a gente acredita que esse tipo de recurso que envolve infraestrutura e tecnologia tem contribuído de forma bastante forte para o ensino. O ensino tem trazido uma dinâmica diferente para a sala de aula, onde os alunos passam a ser mais participativos e protagonistas do ensino junto com a equipe pedagógica e isso tem trazido bastante benefício para os nossos estudantes. Desde a implantação de todo o sistema audiovisual nas nossas salas, a gente tem recebido um feedback muito positivo dos nossos professores. Eles têm conseguido desenvolver a aula com mais dinâmica, oferecendo outros meios de ensino, outras ferramentas para trabalhar. Eles já disseram aqui para a gente que não tem mais tempo de trabalhar sem esse tipo de recurso nas salas de aula. E isso tem agregado muito, tanto para o trabalho deles como para os estudantes. Quando a gente buscou essa alternativa para implantar dentro das nossas salas de aula, a gente encontrou a show de imagem e desde então eles vêm nos atendendo com muita exclusividade, um atendimento muito bom. Toda a instalação que foi feita, você pode observar que tem todo um cuidado com a parte estética também, além de todos os equipamentos serem de ponta. A gente tem que agradecer e parabenizar a show de imagem pelo trabalho que foi feito em parceria com o nosso colégio. Eu recomendo a todos a show de imagem para a aplicação de uma sala multimídia nas escolas e outros ambientes também.